Fala Chico, seu orelha seca Oi fi Anderson, um beijo pra você Você manda um áudio de quase 4 minutos Se eu sou orelha seca, tá bom, veremos Vamos lá, um beijo Anderson A cidade tá bom da serra Um beijo lindão Sou um inscrito recente Do seu canal Cai aleatoriamente Por indicações Do algoritmo do Youtube Que bom, o algoritmo não gosta de você E vai te jogando alguns reviews E tal, e aí veio Cair de paraquedas Aí no seu canal, e comecei a acompanhar Uns papos legais aí Seu, e comecei a curtir Curto pra caramba o seu conteúdo Obrigado Tô muita risada aí com a forma como você trata O dia a dia De cada um As ideias de De compra e venda De motos Consórcio Financiamentos É muito bacana É difícil Difícil você achar alguém sincero Assim que nem você O Lucas não concorda O que mais tem na internet aí São os coaches O Lucas aprendeu com esses coaches aí Vai que dá certo Vai que tu consegue E você não Você dá um tapa na nossa cara de realidade O Lucas não aceita muito isso Eu estava vendo um corte seu aí Da saga da Falcon Um cara que comprou uma Falcon Com 195 mil É Que ele vivia uma novela É, mas ele tem coragem de falar E eu me racho cara Quando você fala de moto velha Porque eu tenho uma Falcon 0708 né Ela está hoje atualmente com 82 mil Mas quando eu comprei ela em 2015 Ela estava com 16 mil Era de um amigo meu E ela Ele era o terceiro dono Não, o segundo dono E eu sou o terceiro dono dessa moto E o que aconteceu Ele comprou essa moto E aí acho que com 3 meses de uso Ele foi roubado Né Aqui em São Paulo né Na época Falcon né Lá em 2000 2010, 2012 Ainda estava em alta né Ainda não tinha essas altas aí Das big trails né Aí 2 15 dias depois Acharam a moto Tinha algumas avarias Mas era bem Só esteticamente né Aí montou a moto todinha Trocou o que tinha que trocar Tudo original Honda Na época era fácil achar peças né E ele ficou com a moto parada Na casa dele um ano Aí eu fui e comprei essa moto dele né Minha primeira moto Sempre gostei de moto Até demorei a comprar moto E estou com essa moto até hoje cara E sei dos riscos que eu corro com essa moto No final do ano passado Eu fiz uma revisão Uma revisão premium nela Uma loja aqui Que chama MR Motorbox Ali no Itaim Gastei quase 5 mil reais Mas assim Eu fiz muita coisinha sabe Mandei pintar a bengala Mandei pintar os cubos Mandei pintar a balança Tudo pintor original Original Fiz o recondicionamento Do motor Do amortecidor traseiro Sim Limpeza de carburador Regulagem de válvula Um check-up geral E estou com a moto Hoje está redondinha cara Mas Tenho plena ciência do risco aí Que é Ter uma moto velha Ainda mais se está tendo de falco né Que peça é cara Ou é difícil achar Né Pelo fato de ser uma moto Muito velha Muito antiga Nunca tirei de giro E nem chego perto Do vermelho né Sempre ando ali no No limite Ali entre 5 e 6 Mil RPM Por rotações né E é isso cara Mas é muito bom Com o seu conteúdo Viu parabéns Continue assim Que cada vez mais Seu canal cresça mais O áudio ficou meio longo aí E um beijo nessa orelha seca Um beijo lindão Olha eu deixei Um beijo viu Anderson Fido 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 Ô Fido 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 Por que que eu deixei seu áudio Porque Primeiro As pessoas não Continuam sem entender Você é mais um Que não entende Quando eu falo de moto velha Pra quem já tem a moto E aí eu vou repetir Porque Algumas pessoas não alcançam Acham que eu sou contra a moto velha Eu não sou contra a moto velha Eu não sou Eu tenho um carro velho Eu tenho um carro de mais de 10 anos Eu tenho uma moto de mais de 10 anos Eu tenho uma moto de 20 não sei quantos anos Então Eu não sou contra Quem já tem o veículo E no seu caso Você já tem desde 16 mil quilômetros Tá tudo certo Você já conhece os problemas da moto Você já sabe tudo Já sabe as manhas da moto Então Pra você que já tem a moto E ela envelheceu com você Tá tudo certo Eu não sou contra quem tem a moto E a moto envelheceu com você Ou seja Você já tem a moto a 5 A 10 A 20 Eu comprou zero E a moto já tem 20 anos Eu não tenho problema nenhum com isso Muito pelo contrário As pessoas que tem veículos velhos E que esses veículos envelheceram Com elas Essas pessoas Elas tem muitas vantagens Por quê? Porque já conhecem o veículo Pagam menos imposto Em alguns casos A manutenção até Eu não digo que é mais barata Mas é Elas por elas Porque é uma moto Que você já sabe tudo Que é o caso do meu carro Eu já sei tudo do meu carro Tudo que eu tenho que fazer Quando ele faz um barulho diferente Eu já sei Por quê? Porque já tá comigo há mais de 10 anos Você entende? Então eu não tenho nada contra motos velhas Ah, ele é contra a moto velha Não Eu sou contra quem vai comprar uma moto velha Sem as referências Quem vai comprar uma moto velha Aí tem muito mais de 50% de se dar mal Se não seguir as regras A exceção é você conseguir uma moto De uma pessoa que você conhece Levar a moto pro mecânico Mecânico avaliar E a moto está impecável Essa é a exceção Qual é a regra? Moto velha quando você compra Ou seja Hoje eu decidi comprar uma moto De 190 mil quilômetros 10 anos de uso Ou uma moto de 50 mil quilômetros Com 10 anos de uso Você sabe que essa moto Ficou parada há muito tempo Então É BO Essa é a regra Vai dar pau A moto vai colapsar Todo veículo velho colapsa Então eu não tenho nada contra o veículo velho E a Falcon É uma boa moto A Falcon É uma moto que aguenta pancada Cara Eu conheço uma pessoa Que já viajou com a Falcon Sem óleo A moto foi A moto chegou no ponto lá Já toda desfalecida Mas foi A moto é muito bruta Velho Mas É um projeto Estranho da Honda A Honda nem deu segmento Nessa moto Porque ela tem Um reservatório de óleo É um negócio externo É um negócio estranho É uma moto estranha Mas não é uma moto Feita de cocô É uma moto Parruda Você viaja com a moto Ela não tem Uma velocidade de cruzeiro boa Ela tem torque bom Mas é uma moto Que é beberrona Ela consome óleo Consome combustível Mas é uma moto Que aguenta cacete Aguenta mesmo Não é uma moto Feita de cocô E é É um dos pontos mais É Legais da Falcon Ela aguenta Não é uma moto frágil Quem tem Falcon Ou já teve Sabe do que eu estou falando Não é moto frágil Como hoje tem Muita moto frágil A Falcon não foi construída Dessa forma Agora ela tem Uma manutenção Mais elevada Enfim Então eu quero deixar Muito claro Essas coisas Você deu um relato Por isso que eu achei legal Mas há uma distorção Das pessoas De achar que eu sou Contra a moto velha Eu não sou contra a moto velha Eu sou contra a pessoa Inocente Achando que vai Pagar menos imposto Vai se dar bem pra caramba Comprar uma moto velha E não vai Aquele desavisado Que acha que está matando a pau Comprando a moto velha É uma cilada Mas você amiguinho Amiguinha Que já tem uma moto velha Pra dizer que é sua Há muitos anos Já sabe Como eu tenho E eu já sei Qualquer barulhinho Eu já sei Opa Já sei Já sei que é aquilo ali É aquilo ali Olha Meu carro Eu sei Até o barulho Que está fazendo Que é Ele está fazendo um barulho chato Que é do alternador Eu já sei Que é o alternador É um barulhinho chato Eu digo Caramba Tem que trocar esse alternador Ele está me avisando Troca o meu alternador Já troquei tudo Naquela desgraça E aí Ele está dizendo Troca o meu alternador Isso é púlveda E aí Troca o meu motor de arranque Isso é púlveda Então ele já está me chamando Porque eu sei Eu sei O carro está comigo Há mais de 10 anos Então quem tem uma moto velha Sabe O barulhinho feito Opa Eu já sei o que que é Ou quando a bateria Já está indo Já está indo para além Você já sabe Então isso é legal É a vantagem de você Ter uma moto velha Já há muitos anos Mas o cabra que Vai comprar uma moto velha Pode ter certeza Que vai se dar mal É a regra Tá bom Beijo aí Fio do Ander E deixa eu voltar Para o chat aqui Tá Deixa eu ver Pergunta do Matheus Silva Tem 1,94m de altura Boneco de Olinda Estou em dúvida Entre a Fazer 150 2016 E a Broz 150 2014 Gostei muito da Fazer Mas tenho medo De sentir muita dor Nas costas Por causa da minha altura É Matheus Eu não recomendo A compra da Broz 150 Porque é velha Mas é semi velha Ano que vem já é velha E realmente Para sua estatura É melhor Uma moto mais alta A Broz Essa é Broz Não é brosta não Essa moto é boa Se você tiver Um bom mecânico Para avaliar Essa moto Ele der ok Disser Matheus A moto está show Para comprar Porque é Broz 150 É uma moto Excelente Mas sinceramente Matheus Eu compraria Uma moto mais nova Tá Cross NK 150 Não pegaria Essas motos velhas não Valeu pombo Obrigado pela dica Tá Mas meu alternador Tá bom O negócio é só Barulhinho É um barulhinho chato Já de alternador Indo Dando tchau Sabe Não está ruim não Alternador está bom É só uma questão De prevenção Sabe Então daqui Muito provavelmente Daqui a uns seis meses Eu vou trocar Esse alternador Porque agora Não dá não Mil reais Um alternador Mais barato Tá Um alternador Hoje Mais top É 1300 Não tem dinheiro Felipe Pergunta Boa noite Chico Você acha que é uma boa ideia Ir de Manaus Para Balneário Camboriú de moto Tem uma XR 190 100 quilos 1,83m de altura Levaria só o básico Felipe Fazendo planejamento Você vai para qualquer lugar do mundo Tá Você tem que planejar Fazer Realmente Todo um planejamento Dessa viagem Você vai para onde você quiser Dá para fazer Tá Com planejamento Você faz tudo Tá Dá para fazer sim Planeje-se Tá E lembrando Se você vai pegar A 319 Você tem que saber Qual período Você vai passar Na 319 Que tem um período Lá de chuva Que é muito 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 ruim De se passar de moto Tá Que tem os atoleiros Então veja O período de chuva O período de chuva É a partir de É agora Final Agora Esse período Agora Até Até o início do ano É chuva Tá E vai ter os atoleiros Tá Então Muita atenção Juan Vieira Pergunta A lendária FZ6 É uma boa Meu sonho é essa moto Não Não Já foi Hoje não é mais Se você comprar essa moto Você vai ter uma bomba Para chamar de sua Entendeu Juan Compra que você vai ver Que você vai depois chorar No pé do caboclo Nem se você achar uma boa Eu recomendo Tá A não ser se você for colecionador Quiser muito Ter Agora A moto para dizer que é sua Tipo para você sair Fazer viagem Fazer o rolê Você vai sofrer pra caramba Porque Essa moto ela vai ter Algum BO Que você não vai ter dinheiro Para consertar Ou se tiver Melhor pegar uma nova É que Fica parecendo que eu sou O tio Ranzinza Sabe Nenhuma moto Teve um cara que serve Esse cara não gosta De nenhuma moto Mas porque a galera É muito louca Aqui no Brasil Todo mundo é muito doidão A galera não tem dinheiro Então quer moto velha Toda destruída Toda desgraçada Que a peça é cara Brasileira é sem noção Brasileira é completamente sem noção Então aí fica parecendo que É tipo É o poste mijando o cachorro Eu estou querendo mostrar para vocês Assim Gente Razão Razão galera Comprar menos é mais Pega uma moto nova Zero Menos Menos A galera A galera quer pegar Quatro caneco Quatro caneco Quero dar corte de giro Mostrar para os vizinhos Que é nós A galera é muito louca Aí eu estou aqui Querendo dizer assim Velho Pelo amor de Deus Razão 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 Desgraça Não A galera Aí eu sou o cara mal-humorado Eu sou o tio Ranzinza Eu sou o seu Lunga Das motos É porque eu estou tentando Mostrar para vocês Velho Pelo amor de Deus Razão galera Acorda para a realidade Eu sou o único que faz isso O resto Ficam fazendo viés de confirmação Dizendo É isso aí amiguinho Realiza Pode comprar Aí quando você se ferrar Uma bomba dessas Aí você Pô irmão Você me indicou E o cara vai dizer Cara Eu não posso tomar conta Da sua vida Amiguinho Entendeu Eu posso ir mijando o cachorro Mercado de moto Mercado de moto É muito doido Eu fico vendo Meus amigos Do Opinião Sincera Que estão embarcados Agora também falando de moto E eles Depois eu vou bater um papo Com o Felipe e o Gustavo Para eles contarem O que eles enxergam Porque eles vêm De mercado de carro Quando eles vêm aqui Para moto Eu preciso trazer eles Para ver as loucuras Que a galera fala Tipo assim De moto Quatro cilindros A galera É muito louca Eu vou comprar uma moto Quatro cilindros De trinta mil reais Eu vou me dar muito bem É diferente de carro Galera É diferente de carro É muito diferente A galera de carro Não corta giro Assim como moto Que vai dar pau Corta, corta Mas você já vê no carro Quando o cara faz uma maldade Porque você vê Que ele botou um kit padaria Ele botou um turbinho Botou umas coisinhas ali Aí você já vê Hum, esse carro aqui é bomba Velho Mas moto não É só a moto Ser uma quatro cilindros Já é bomba Mas aqui como a gente tem Um problema sério De educação financeira A inexistência Uma alienação geral Das pessoas Uma O brasileiro Ele quer mostrar Para o vizinho E para a família Que ele evoluiu Comprando uma moto Não importa se a moto Tiver dez anos E descontinuada E sendo uma bomba Ele quer mostrar Que vai chegar De quatro cilindros E aí o cara Se dá mal Aí quando vem um cara Como eu Dizendo Cara, não faz isso Pega uma moto De baixa cilindrada Que você vai Se dar bem Aí o outro Diz Você é elitista Você não quer Que as pessoas Alcancem Só porque você tem X motos Você não quer Que as pessoas Alcancem também Você é um elitista Você é elitista Você não quer Que as pessoas Tenham O poder de acesso É dose Aí eu posto Mijão no cachorro Aí eu sou o cara O chato Que eu não gosto de nada É isso Mas tá tudo certo Eu não sofro Por isso não Tá gente Eu não sofro não Eu me dou Muito bem Comigo mesmo E com essas 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 dificuldades Que eu tenho De fazer meu conteúdo E foi isso Que eu escolhi Pro meu trabalho Mas o que eu fico assim Bobo É a quantidade De gente Alienada Entendeu E eu Sabe como é Que eu me sinto Como se eu estivesse Numa selva Carpindo ali Pra poder passar Entendeu Eu tô ali Carpindo Pra poder passar Na selva Mas tá tudo certo Bora Vamos nessa Eu escolhi esse caminho É esse caminho Que eu vou Eu tô ali Eu tô ali Eu tô ali Tá tudo